A Amber e o Levi já tinham duas filhas e decidiram que queriam aumentar a família, fazer essa família maior, ter mais um filho. Foi aí que veio a surpresa, ela estava grávida de três crianças e após o parto, ao tirarem uma foto juntas, o casal, ele acabou surpreendendo os médicos. Isso porque algo muito raro acabou acontecendo, a gente vai trazer os detalhes na sequência. Antes, um recado rápido, não esqueça de se inscrever no canal clicando no botão vermelho da inscrição e você me encontra também no Instagram através do arroba jornalista Fernando Borges. Gratidão sempre. Casal, né, estava muito feliz com o nascimento dos seus filhos, fiz aquela foto famosa, né, ainda no hospital, os dois juntos segurando as três crianças. Os médicos, no entanto, ao olharem as menininhas, né, ficaram impressionados com o que aconteceu. É o que mostra uma matéria publicada pelo site Unus Brasil e assinada pela Aurilane Alves. Isso porque, gente, segundo os especialistas, a foto comprovou algo extremamente raro. As três crianças eram exatamente idênticas. Isso só acontece uma vez a cada 200 milhões de partos de gêmeos. É realmente algo muito raro. Muita felicidade aí pro casal. Te encontro na próxima conexão.